Olá pessoal, meu nome é Emerson Guimarães, sou professor de Biologia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos um pouco sobre a origem da genética, veremos os estudos que Mendel fez com as ervilhas, e veremos a primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores. Agora nós veremos sobre Mendel e as origens da genética. Genética é a área da biologia que estuda a herança biológica ou hereditariedade, que consiste na transmissão de características de pais para filhos ao longo das gerações. Embora as pessoas devam ter se interessado pela herança biológica desde a pré-história, os conhecimentos de genética só se desenvolveram realmente no século XX, a partir da redescoberta das regras básicas da hereditariedade, propostas originalmente em 1865 pelo monge e cientista austríaco Gregor Mendel, que viveu de 1822 a 1884. Além, é claro, do avanço da microscopia e da compreensão do fenômeno da vida no nível microscópico. Então, aí na foto do lado direito, nós temos o cientista austríaco Gregor Mendel, monge e cientista. Então, Gregor Mendel, ele foi muito importante para a genética, né, que é a área da biologia, que estuda a herança biológica ou hereditariedade, que são a transmissão descaracterística de pais para filhos. Então, Mendel, ele foi essencial para o desenvolvimento dessa ciência e para os conhecimentos, né, porque foi através dos estudos que ele fez com as ervilhas que deu início a essa área da ciência conhecida como genética. Então, ele é também conhecido como o pai da genética. De acordo com alguns historiadores, Mendel foi um cientista adiante de seu tempo, pois suas conclusões sobre a herança biológica só foram plenamente compreendidas e reconhecidas pela comunidade científica 35 anos depois de publicadas. Seu trabalho com as ervilhas, cujos resultados ajudaram a desvendar as leis fundamentais da herança, é considerado um marco na história da ciência. Então, os trabalhos de Mendel com as ervilhas é considerado um marco na história da ciência, porque através dos seus estudos, que foram só plenamente compreendidos 35 anos depois, ajudou a dar início ao estudo da hereditariedade de forma mais específica, né, porque Mendel, ele deu uma visão estatística para os seus estudos. Então, isso ajudou muito no estudo da hereditariedade. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a ervilha como material experimental. Nós veremos alguns motivos que levou Mendel a utilizar a ervilha nos seus estudos. Quando saiu da cidade de Birno para estudar em Viena, Mendel conheceu as grandes questões que a biologia da época tentava responder, entre elas as relacionadas à hereditariedade. Seu conhecimento sobre as técnicas de hibridização em plantas levou-o a considerar a possibilidade de estudar a herança biológica a partir de cruzamentos entre variedades vegetais que diferiam quanto a certas características. Ao voltar de Viena, Mendel escolheu como material de estudo a ervilha Pilsum sativum, espécie ornamental utilizada por hibridizadores de plantas, em virtude de apresentar algumas características favoráveis, tais como facilidade de cultivo e ciclo de vida curto, que permitem a obtenção de várias gerações de plantas em pouco tempo. Além disso, as ervilhas apresentam certas características contrastantes e facilmente identificáveis. Por exemplo, a característica cor das sementes apresenta-se apenas em duas formas, amarela ou verde, dependendo da linhagem que produz a semente. Esses estados da característica cor das sementes não se misturam e a distinção entre eles é inequívoca. Ervilhas são plantas da família das leguminosas, com frutos de tipo vagem. A flor da ervilha é hermafrodita, ou seja, apresenta tanto a parte feminina quanto a masculina. As partes reprodutoras masculinas e femininas da flor encontram-se no interior da aquilha, uma estrutura fechada constituída por duas pétalas especiais sobrepostas. A aquilha impede a fecundação de uma flor por grão de pólen proveniente de outras flores. Consequentemente, os gametas femininos de uma flor de ervilha são quase sempre fecundados por seus próprios gametas masculinos, processo denominado autofecundação. Para cruzar plantas diferentes, é necessário realizar a fecundação cruzada por meio da polinização artificial. Então, a ervilha que Mendel usou em seus estudos possui a flor hermafrodita, com as duas estruturas masculina e feminina na mesma flor. E possui também uma estrutura chamada aquilha que protege as estruturas reprodutivas e impede que uma flor seja polinizada por outra flor de outra planta. Dessa forma, se ninguém interferir, as flores de ervilha realizam a autofecundação, ou seja, a estrutura feminina é fecundada pelos grãos de pólen provenientes da mesma flor. Para poder cruzar plantas diferentes, Mendel fazia a fecundação cruzada, através da polinização artificial. Aqui nessa figura, nós vemos a representação esquemática da polinização artificial em ervilha. Na figura A, nós vemos a flor de ervilha mostrando suas principais partes. Note os estames, porção da parte masculina da flor, em cujas extremidades estão as anteras, que contêm os grãos de pólen, portadores dos gametas masculinos. E o pistilo, porção da parte feminina da flor. A base do pistilo é denominada ovário, na qual se formam os óvulos que contêm os gametas femininos. Durante a reprodução da planta, os óvulos fecundados dão origem a sementes, e o ovário desenvolve-se no fruto, tipo vagem. Na figura B, nós vemos a retirada de pólen da flor doadora com um pincel. E na figura C, deposição do pólen sobre o estigma, que é a poção terminal e dilatada do pistilo, da flor receptora, da qual foram removidas as anteras, quando ainda imaturas. Na figura D, ovário de uma flor cortado longitudinalmente, mostrando os óvulos fecundados, transformando-se em sementes, os grãos de ervilha. Então, os grãos de ervilha são as sementes da ervilha. E na figura E, etapas da germinação da semente, originando uma nova planta. Então, nós vemos aqui na figura, uma flor de ervilha. Os estames correspondem à estrutura masculina, e o pistilo é a estrutura feminina da flor. Como é uma flor hermafrodita, tem estruturas masculinas e femininas na mesma flor. Nessa outra figura, está mostrando como é que Mendel retirava os grãos de pólen, de uma flor, que era através de um pincel. Aqui na figura C, nós vemos como Mendel polinizava a flor. Para polinizar uma flor receptora, primeiro ele retirava os estames da flor, quando esses estames ainda estavam imaturos, porque eles ainda não possuíam grãos de pólen. Aí depois, com um pincel, com um pólen proveniente de outra flor, ele polinizava o estigma, que é a região que recebe os grãos de pólen. Nessa outra figura, nós vemos uma flor de ervilha, cortada com corte longitudinal, mostrando o ovário, que é essa parte aqui, onde cada óvulo fecundado vai dar origem a uma semente, e o ovário dá origem a um fruto do tipo vagem. E aqui nessa outra figura, está mostrando a germinação da semente de ervilha, onde a semente dá origem a uma nova planta. Então, era dessa forma que Mendel fazia os cruzamentos com as ervilhas, para poder ele cruzar aquelas variedades que ele estudava. Mendel concentrou-se em sete características, cada qual com dois estados bem contrastantes, de fácil distinção. Além da cor da semente, Mendel escolheu características como a forma da vagem, que podia ser inflada ou sucada, a forma da casca da semente, que podia ser lisa ou rugosa, a estatura da planta, que podia ser alta ou baixa, entre outras características, presentes na tabela 1.1. Aqui na tabela 1.1, nós vemos as características que Mendel utilizou no seu estudo com a ervilha, onde possui os estados dominantes e recessivos, das sete características estudadas por Mendel. Na forma da semente, ela podia ser lisa, que era dominante, ou rugosa, recessiva. Na cor dos cotilédones, podia ser amarela dominante, ou verde recessiva. Na cor do tegumento da semente, podia ser cinza, a forma dominante, e branca, a forma recessiva. Na forma da vagem, podia ser inflada, a forma dominante, ou sucada, a forma recessiva. Na cor da vagem, ela podia ser verde, que era a forma dominante, ou amarela, a forma recessiva. Na posição das flores, podia ser axilar, a forma dominante, ou terminal, a forma recessiva. E na altura da planta, a planta podia ser alta, que era a forma dominante, ou anã, que era a forma recessiva. Antes de iniciar um cruzamento, Mendel certificava-se de estar lidando apenas com plantas de linhagens puras, para cada característica estudada. Para ele, a linhagem era considerada pura, quando por autofecundação, produzia apenas plantas iguais a si mesma. Por exemplo, uma linhagem pura de ervilhas de sementes amarelas, originas, quando autofecundada, apenas plantas com sementes amarelas. Mendel realizou cruzamentos entre plantas puras, para cada uma das sete características que escolheu. Em um experimento, ele cruzou plantas puras de sementes amarelas, com plantas puras de sementes verdes. Em outro, plantas puras altas foram cruzadas com plantas puras anãs. Em outro ainda, plantas puras com flores em posição terminal, foram cruzadas com plantas puras com flores em posição axilar, e assim por diante. Para cada uma das sete características que Mendel escolheu, ele cruzou plantas de linhagem pura de característica dominante, com plantas de linhagem pura com a característica recessiva. Nesses cruzamentos, a geração constituída pelas variedades puras foi denominada geração parental, hoje chamada abreviadamente de geração P. A descendência direta da geração P foi chamada de primeira geração híbrida, hoje denominada geração F1, a primeira geração de filhos. Ou seja, quando Mendel cruzava uma planta parental da geração P, de variedade pura, com fenótipo dominante, com outra que tinha característica recessiva, o descendente direto desse cruzamento era a primeira geração híbrida, ou a geração F1, que era a primeira geração de filhos. A descendência resultante da autofecundação da geração F1 foi denominada a segunda geração híbrida, ou geração F2. Mendel observou em seus cruzamentos que os descendentes híbridos da geração F1 eram sempre iguais a um dos pais. Por exemplo, os híbridos originados do cruzamento de plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes sempre apresentavam sementes amarelas idênticas às das plantas amarelas parental. O estado cor verde da semente não estava presente na geração F1. Entretanto, a autofecundação de plantas híbridas F1 produzia uma descendência constituída por plantas com sementes amarelas e plantas com sementes verdes. Isso levou Mendel a concluir que nas plantas da geração F1, o estado da característica de um dos progenitores não desaparecia, mas ficava apenas em recesso, isto é, encoberto, ressurgindo novamente na geração F2. Então, aqui nessa figura nós vemos o exemplo do cruzamento que quando Mendel cruzava a linhagem pura de sementes amarelas com a linhagem pura de sementes verdes, na geração F1, todas as sementes eram amarelas. Porém, na geração F2, apresentava 3 quartos com as sementes amarelas e 1 quarto com a semente verde. Então, aquela característica que aparecia em F1, ela ficou conhecida como dominante. E aquela característica que ficava encoberta, em recesso, ficou conhecida como recessiva. E essa característica recessiva reaparecia em F2. Mendel denominou dominante o estado da característica que se manifestava nas plantas híbridas e recessivo o estado da característica que ficava encoberto. No caso da cor da semente, por exemplo, semente amarela é dominante e semente verde recessivo. E semente verde recessivo. Aqui nessa tabela 1.1, nós vemos as características dominantes que são nessa parte aqui, são as características dominantes e nessa outra coluna, as características recessivas. Então, na forma da semente, lisa dominante, rugosa recessiva. Cor do escotilédones, cor do escotilédones, amarela dominante, verde recessiva. Cor do tegumento da semente, cinza dominante, branca recessiva. Forma da vagem, inflada dominante, sucada recessiva. Cor da vagem, verde dominante, amarela recessiva. Posição das flores, axilar dominante, terminal recessiva. E a altura da planta, alta dominante, e anã recessiva. Agora nós veremos a análise numérica da descendência. Outros pesquisadores, predecessores de Mendel, já haviam observado que certos estados de característica da ervilha desapareciam nos híbridos e reapareciam na geração seguinte. Entretanto, a originalidade de Mendel foi aplicar uma visão matemática aos resultados, comparando o número de plantas com o estado dominante e com o estado recessivo de diversas características na geração F2. Por exemplo, o cruzamento entre plantas puras de sementes amarelas e plantas puras de sementes verdes, ele obteve em F2, resultante da autofecundação de F1, um total de 8.023 sementes, das quais 6.022 eram amarelas e 2.001 verdes. Dividindo-se o número de sementes amarelas pelo número de sementes verdes, obtém a proporção de aproximadamente 3.01 amarelas para 1 a verde, proporção de 3.01 para 1. Em outro experimento em que plantas puras de sementes lisas foram cruzadas com plantas puras de sementes rugosas, Mendel obteve em F2 5.474 sementes lisas e 1.850 sementes rugosas, uma proporção de aproximadamente 2,96 para 1. Os números obtidos nos diferentes experimentos eram sempre próximos a 3 para 1, ou 3 quartos, 75% com o estado dominante, para 1 quarto, ou 25% com o estado recessivo. A semelhança das proporções entre os estados dominante e recessivo nas diferentes características estudadas foi o que levou Mendel a considerar a existência de uma lei geral aplicável à herança das características nas ervilhas. Aqui nessa tabela 1.2 nós vemos os resultados obtidos por Mendel em duas gerações de ervilhas. Aqui na primeira linha, quando ele cruzou em ágeis puras com sementes lisas versus rugosas, na geração F1, todas tinham sementes lisas, que era a característica dominante. Quando essas plantas de sementes lisas se auto-fecundavam, ele obteve em F2 5.474 lisas e 1.850 rugosas, proporção de 2,96 para 1. Então nós vemos aqui, para cada característica, nós vemos para cada característica que Mendel cruzou as linhagens puras, que aí na geração F1 todas tinham a característica dominante, aí após os indivíduos de F1 se auto-fecundarem, obteu em F2 proporção próxima de 3 para 1, 3 quartos com a característica dominante e 1 quarto com a característica recessiva. Então nós vemos, para todas as características que Mendel realizou o experimento, o cruzamento, sempre a proporção era próxima de 3 para 1, 2,96 para 1, 3,01 para 1, 3,15 para 1, 2,95 para 1, 2,82 para 1, 3,14 para 1 e 2,84 para 1. Então, como sempre, na geração F2, a proporção era de 3 quartos com a característica dominante para 1 quarto com a característica recessiva, isso levou Mendel a acreditar na existência de uma lei geral que determinava essa característica hereditária das ervilhas. Aí ele propôs a sua explicação. Para explicar o encobrimento do estado recessivo de uma característica na geração F1 e seu reaparecimento em F2, Mendel elaborou uma hipótese baseada nas seguintes premissas. A primeira premissa é que cada característica hereditária é determinada por dois fatores, um herdado do genitor materno e outro do paterno. A segunda premissa é que os fatores de cada par separam-se. Os geneticistas utilizam o termo segregam-se. no momento da formação dos gametas, então, para explicar esse encobrimento do estado recessivo de uma característica em F1 e o reaparecimento em F2, Mendel se baseava nessas duas premissas, de que cada característica é determinada por dois fatores, um herdado do genitor materno e outro do paterno, e que esses fatores se separam-se e segregam-se no momento da formação dos gametas. Segundo Mendel, um indivíduo puro para determinada característica recebe dois fatores idênticos dos pais. Consequentemente, todos os gametas formados por esse indivíduo só poderão conter um tipo de fator para a característica em questão. Um indivíduo híbrido para determinada característica por sua vez recebe fatores diferentes dos pais. Consequentemente, os gametas que esse indivíduo formará serão de dois tipos. Mendel considerou que metade dos gametas conteria o fator para um dos estados da característica e metade o fator para o outro. Por exemplo, flores de plantas altas puras recebem poli de plantas anãs necessariamente puras, uma vez que esse estado da característica é recessivo. De acordo com o modelo mendeliano, cada gameta feminino formado pelas plantas altas contém apenas o fator para a alta estatura, que representaremos pela letra maiúscula azão. Gametas masculinos formados pelas plantas anãs contém apenas o fator para a baixa estrutura, representado pela letra minúscula azinho. O encontro dos gametas dessas plantas origina uma descendência a f1 inteiramente constituída de plantas híbridas, com os dois tipos de fatores, ou seja, azão e azinho, um fator dominante e um fator recessivo. Sendo o fator para a estatura alta dominante, sobre o fator para a estatura baixa, as plantas híbridas de f1 serão todas altas. Então, nesse caso, o indivíduo híbrido, que apresenta um fator dominante e um fator recessivo, ele irá apresentar a característica dominante, que nesse exemplo, é planta alta, então os indivíduos híbridos serão todos plantas altas. Quando uma planta alta híbrida forma gametas, os fatores para a característica e a estatura separam-se e cada gameta recebe apenas um tipo de fator, nunca os dois juntos. No modelo mendeliano, aproximadamente metade dos gametas femininos produzidos pela planta híbrida conterá o fator para a estatura alta, o azão, e a outra metade, o fator para a estatura baixa, o azinho. O mesmo acontece com os gametas masculinos, ou seja, metade dos gametas conterá o azão e a outra metade conterá o azinho, tanto para os gametas femininos quanto para os gametas masculinos. Aqui nessa figura nós vemos a representação esquemática da segregação dos fatores em uma planta híbrida e da combinação aleatória dos gametas na formação da geração seguinte. Então, uma planta híbrida azão-azinho, quando ela vai formar os gametas, metade dos gametas femininos terão o azão 50% e a outra metade 50% terá o azinho. A mesma coisa acontece para o gameta masculino presente nos grãos de pólen. Metade terão o azão e a outra metade terão o azinho. Quando ocorre a fecundação, esses gametas podem se juntar de forma aleatória, ao acaso. Cerca de 25% receberão o azão do feminino e o azão do masculino e serão o azão-azão. 25% receberá o azão do gameta feminino e o azinho do gameta masculino sendo azão-azinho 25% receberá o azinho do gameta feminino e o azão do gameta masculino sendo também azão-azinho e 25% receberá o azinho do gameta feminino e o azinho do gambeta masculino sendo azinho-azinho com a característica recessiva. Por que o indivíduo dominante apresenta 3 quartos? Porque o indivíduo dominante pode ser puro, ou seja, azão-azão, e ele pode ser híbrido, azão-azinho, enquanto que o indivíduo recessivo é apenas azinho-azinho. Então, nesse caso, o indivíduo dominante pode ser dessas duas maneiras. Ele pode ser puro, azão-azão, e ele pode ser híbrido, azão e azinho, enquanto que o indivíduo recessivo só tem uma forma de acontecer, que é o azinho-azinho. É por isso que na geração F2, Mendel encontrava 3 quartos dos indivíduos com a característica dominante, e apenas 1 quarto com a característica recessiva. O ponto fundamental dessa hipótese proposta por Mendel é a separação dos fatores hereditários durante a formação dos gametas. Esse princípio ficou conhecido como lei da segregação dos fatores, ou primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel, que ele chegou à conclusão dessa lei com base nos estudos que ele fez com as ervilhas, dos cruzamentos e dos resultados que ele obteve. Então, o ponto fundamental dessa hipótese é a separação dos fatores hereditários durante a formação dos gametas, que é a lei da segregação dos fatores, ou primeira lei de Mendel. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula, muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma